Quer passar um final de semana comigo, num lugar mágico, no meio assim da natureza, com o mar, as montanhas, um céu maravilhoso, com nada ao redor, pra gente poder fazer conexões de verdade, a gente conseguir se conectar com a galera do outro lado ali, ou se preparar pra uma conexão bacana, se desprogramar de muita programação, muita configuração que colocaram na gente, a gente sair fora disso e ficar preparadão pra essa nova frequência que tá chegando. Olha, eu custei a fazer um presencial, viu? Vai ser pra um grupo bem pequenininho, um grupo restrito, mas ainda dá tempo de você fazer parte. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, vai ter um link, você clica aí, que vai ter todas as explicações direitinho, o preço é legal, bacana, dá pra você fazer, vem comigo, viu? Vai ser mágico mesmo. 4 dias, dia 18, 19, 20 e 21, de agosto.